Realizada audiência de homem deportado dos Estados Unidos por suspeita de encomendar assassinato em Goiânia. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás começa a separar processos antigos que vão fazer parte do centro de memória. O programa Amparando Filhos promove caminhada em Parque de Goiânia. Não saia daí porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que foi realizada a audiência de instrução do homem que foi deportado dos Estados Unidos porque teria encomendado um crime aqui em Goiânia. Acompanhe. A audiência de instrução do acusado Varley Gomes Costa foi presidida pelo juiz G.C.I. Coelho de Alcântara em Goiânia. Ele é acusado de ter mandado matar Luciano Carvalho Couto, que tinha um relacionamento amoroso com a esposa dele, Sueli Gomes. O acusado foi morar nos Estados Unidos para trabalhar enquanto a esposa dele ficou em Goiânia com os dois filhos do casal. Nesse período ela começou um relacionamento amoroso com a vítima, Luciano. Mas mais ou menos um ano depois ela também decidiu ir para os Estados Unidos para trabalhar e é nesse ponto que os depoimentos divergem. Segundo Sueli, o marido nunca soube do namoro entre ela e Luciano e só tomou conhecimento quando foi deportado dos Estados Unidos por ser suspeito do crime no Brasil. Eu deixei o Luciano e fui para os Estados Unidos por medo. Ele era muito acessível. No começo ele era uma pessoa muito boa, mas eu fui convivendo com ele, eu fui vendo que ele era uma pessoa muito agressiva, ele brigava muito na rua. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu retornei meu relacionamento com meu esposo após cinco meses que eu estava lá. E meu esposo nunca soube de nada, nada. Sueli e Varley se emocionaram muito no encontro na audiência. Ela disse que tem total convicção da inocência do marido. Meu esposo é inocente, ele não tem nada a ver com isso, ele está pagando por uma coisa que não foi ele que fez. A convicção de Sueli, no entanto, não é a mesma da família da vítima. Em depoimentos na delegacia, a mãe e parentes de Luciano afirmaram que Varley descobriu o relacionamento dele com Sueli e ameaçavam constantemente o rapaz com ligações feitas desde os Estados Unidos. A mãe da vítima disse que ele ligava lá ameaçando o filho dela, a vítima, o Luciano. E tem realmente sentido, porque houve uma outra testemunha que não veio a essa audiência e ela disse que quem matou foi um tal de Dieguinho amando do marido da namorada da vítima. Como duas das três testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram, uma nova audiência de instrução será marcada para que se defina se o réu deve ou não ir à júri popular. O caso chama a atenção por ter envolvido uma deportação. O juiz G. Seir Coelho explica que a comunicação entre as polícias é feita nos casos de suspeitos que moram em outros países. Este juízo decreta a prisão, como foi feito, decretou a prisão preventiva. Nós fazemos uma comunicação à Interpol e a Polícia Federal, portanto, faz essa interação. E aí chega essa comunicação lá nos Estados Unidos, chegou lá. E a Interpol, então, sabendo disso e feita essa comunicação lá, ele é preso lá nos Estados Unidos e deportado para o Brasil. Foi o que aconteceu. O TJGO já começou a separar os processos antigos que vão fazer parte do Centro de Memória do Judiciário. Acompanhe como está sendo essa atividade na reportagem. Acompanhe como está sendo essa atividade na reportagem. Documentos que contam mais de 100 anos de histórias. Papéis frágeis que resistiram ao tempo. A cor amarelada não tira a importância de cada palavra registrada. São processos antigos que agora foram redescobertos. Em cada fórum do interior, um pouquinho do histórico da Justiça Goiana. E a pessoa responsável por juntar todo esse material que vai fazer parte do Centro de Memória do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é a Maria Lúcia Castro. Ela que viajou todo o Estado recolhendo esses materiais. O que você encontrou no Estado? Então, eu encontrei processos com partilha de escravos, pedidos de liberdade de escravos. O inventário de cora coralina. Eu trouxe também o diploma, um diploma que o Tribunal de Justiça ofereceu ao Coronel Ernesto Geyser. E achei vários documentos. Um processo do último homem executado no Brasil. E diversos processos interessantes, diversos documentos interessantes. Maria Lúcia, como que foi feita a escolha das comarcas que participariam dessa seleção? O Tribunal de Justiça de Goiás contactou as comarcas indagando quem teria material histórico que pudesse doar ao Centro de Memória. As comarcas que responderam, a gente foi até elas e buscou esse material. Nesses processos que você encontrou, são processos que fazem parte da história goiana, mas faz parte também da história do Brasil. Aqui nós temos um processo que foi de Dom Pedro II. O que é que fala esse processo? Então, esse processo, Dom Pedro II, solicita ao Estado de Goiás que um condenado cumpra a pena aqui no Estado. E é praticamente uma carta de sentença que pede que o sentenciado cumpra a pena aqui. O Museu da Justiça no Rio de Janeiro serviu de inspiração para a criação do Centro de Memória. O espaço está sendo montado na antiga sede do Judiciário Goiano, na comarca da cidade de Goiás. Além dos processos, mobiliários, carimbos, selos e outros objetos que marcaram os 144 anos de fundação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estarão presentes no museu. Eu acho que a memória da gente, da gente pessoa, ela é importante subsídio para o nosso desenvolvimento. Então, a memória de um país, a memória de uma cidade, a memória de um órgão, é muito interessante para a evolução daquele órgão. Através da memória, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente conhece o que foi o antepassado, onde errou, onde acertou, para a nossa evolução mesmo. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Suspenso o pregão para a contratação de empresa fabricante de placas padrão Mercosul. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, terá de suspender o pregão que previa a contratação de empresa para realizar a fabricação e também a estampagem de placas de veículos de acordo com o padrão Mercosul. Em decisão liminar, o juiz Elcio Vicente da Silva, da terceira vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, entendeu que as condições impostas pelo DETRAN-GO e edital de seleção beneficiam apenas a multinacional UTI. Ricardo Eletro deve desocupar loja no Buriti Shopping por não pagar aluguel. O juiz da primeira vara cível de Aparecida de Goiânia, Jonir Leal de Souza, emitiu ordem de despejo para que a rede de eletrodomésticos, Ricardo Eletro, entregue a loja do Buriti Shopping em Aparecida de Goiânia. Segundo os autos, a empresa não paga os aluguéis desde julho de 2017. Em abril de 2018, o juiz intimou a Ricardo Eletro a pagar o débito com a Sociedade Buriti Participações e Empreendimentos Limitada no prazo de 15 dias. Caso não ocorresse a quitação da dívida, a empresa seria despejada. A ordem não foi seguida e, posteriormente, a loja entrou com um pedido de recuperação judicial. O juiz, contudo, entendeu que a recuperação judicial não suspende a ordem de desocupação. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já. Já estamos de volta e agora você acompanha o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe aqui em nossos estúdios a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que vai falar sobre violência doméstica e falar sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo agora. Primeiro, eu quero agradecer a participação da senhora e perguntar como que está essa edição da semana. A Semana pela Paz em Casa está muito bem desenvolvida para essa semana. Você sabe que isso é uma determinação do CNJ para o Brasil inteiro. Então, acontece no Brasil inteiro. E a nossa aqui está ótima. Nós temos toda uma rede de trabalho, que sem essa rede nós não trabalhamos. Nós estamos em volta aqui do Poder Judiciário, a diretoria do fórum, as psicólogos e assistentes sociais lá do fórum que atendem, tanto as vítimas como os ofensores. Então, nós temos várias palestras, vários círculos restaurativos, tem beleza. Todas as mulheres que comparecerem no fórum Fenelon Teodoro Reis serão bem atendidas e serão explicado tudo que nós temos em volta para atendê-las. Não só o Poder Judiciário que as atende. E, desembargadora, já são 12 edições desse projeto e cada edição vem ganhando mais força. O que o Tribunal de Justiça tem feito para enfatizar, para dar mais substância para as mulheres estarem fazendo essas denúncias? Olha, nós estamos participando das redes, que é uma questão óbvia. E nós temos todo um apoio conjunto com as delegacias, com o município, com o Estado. Então, o momento que essa rede vai ampliando, nosso trabalho vai melhorando. Nós já tivemos encontro com os presidentes de associação de bairro, que eu achei fundamental, para que eles levem para o bairro deles o que está acontecendo aqui. Porque, às vezes, você não tem tempo nem de ter notícia. Onde que eu vou? O que eu tenho para fazer? Nós temos os folders, que o Tribunal dá muito apoio para a coordenadoria, que isso é muito bom. Nossos folders que nós levamos para esses presidentes de associação de bairro. Então, nós ainda temos muita coisa que a gente quer crescer. E eu tenho certeza que isso só está crescendo e vai crescer mais. Nossa rede tem aumentado e vai aumentar mais. E a senhora falou dessa ampliação e ampliação também das varas. Recentemente surgiram mais varas no Estado. Quais foram essas varas? Foram cinco varas a mais. Duas em Goiânia e três no interior. Lusiana, Anápolis e Aparecida. E, desembargador, o que é que essa vara, ela se difere de um processo de Maria da Penha que chega nessa vara e chega em uma outra vara comum? O que é que vai diferenciar? Olha, o que chega em uma vara comum, ele é tratado como um processo normal, como o outro. Não adianta você falar, mas nós não poderíamos passar na frente. Mas nas varas de crimes, vamos falar comuns, tem menor, tem idoso, que tudo também passa-se na frente. Então, é tratado como um processo comum. E a vara da mulher, que aqui em Goiânia tem esse nome, às vezes em outro Estado coloca outro nome, a vara da mulher, o que é que acontece? Nós temos ali toda uma infraestrutura nela. Nós temos atendimento de psicólogo, nós temos atendimento de assistente social, nós temos, eu acho que eu já até mostrei, tem um folder meu com aquele doutor Rodrigo, já está aí, a vara lá, como é que era? Porque todos nós estamos seguindo o exemplo dele. Tem uma brinquedoteca que a mulher chega com a criança, pode ir lá para a brinquedoteca enquanto a mãe está sendo atendida, a mãe está falando da violência, a criança fica violentada duas vezes, sofre a violência duas vezes. Quando a mãe foi ofendida e quando a mãe está ali expondo o fato e a criança ouvindo. Então, tem as brinquedotecas, tem toda uma infraestrutura na vara da mulher, que não tem numa vara criminal comum. Então, esse processo numa vara da mulher é mais rápido e mais sério. Muito mais rápido e de maneira melhor, por exemplo. Na vara da mulher, nós temos o tratamento para vítima e para ofensor psicólogo. A reincidência de ofensores não está chegando nem a 20% quando ele se trata desses círculos restaurativos. E, desembargadora, cada vez mais temos falado em feminicídio. Hoje, o que configura o feminicídio? É um crime de homicídio, entre aspas, que é dirigido... Aquela mulher morreu por ela ser mulher, porque ela é minha mulher e me traiu, porque a minha mulher não está fazendo os deveres de casa como deveria fazer. É minha ex-namorada que arrumou outro homem. É dirigido porque ela é mulher. E por que tem crescido tanto esses casos? Olha, são dois fatores. A violência está crescendo no mundo inteiro. Eu acho que a falta de escola tem piorado muito. A agressividade está muito grande. Eu falo, às vezes, por eu ser religiosa, que a falta daquela estrutura familiar está levando muito a isso. A estrutura familiar te leva a uma religiosidade. E, faltando isso, faltou tudo. E, infelizmente, com essa violência, quem que você, quando você está drogado, quando você está alcoolizado, quando você está nervoso, quem você atinge primeiro? Seu companheiro ou sua companheira. Como a mulher se resguarda mais e o homem tem ficado mais nervoso, ele ofende a mulher. E também, por falar tanto em feminicídio, talvez a mídia tenha dado um espaço maior para casos como esse. E eu acho que também as varas da mulher. Aí a mídia está vendo a estrutura, o que tem tratado, e o tanto que nós temos trabalhado nisso, que eles viram que é grande, mas que tem aumentado. E a demanda crescente. Crescente. Então, tudo isso está fazendo essa mídia toda prosperar. E nos ajuda a trabalhar. A gente sempre está achando parceiros para nos ajudar. Agora, por exemplo, saiu a prefeitura, nós estamos com um projeto que vocês noticiaram aqui, Maria da Penha vai à escola, que nós vamos começar agora já em fevereiro. As apostilas Lucelma e o Dr. Vitor já estão fazendo. E a partir de fevereiro já estaremos nas escolas. A prefeitura está nos dando amplo apoio. A coordenadoria da mulher de lá, a secretaria da mulher, agora nós vamos trabalhar junto para ir nas escolas. Então, está tendo um imposto. Isso vai ser ótimo, porque para você recuperar um adulto, para você colocar na cabeça de um adulto, que aquilo é crime, que ele não pode fazer, porque a mulher não é propriedade dele, não é fácil. Agora, se você colocar para uma criança, que a mãe é mãe, que é uma mulher, que ninguém pode bater nela, os direitos dela com o pai dele, da mãe dele com o pai, são iguais, é mais fácil. E às vezes a criança já cresce vendo aquilo ali em casa e acha que é normal. Nós temos vários exemplos disso, de filhos que acharam que podia agredir a mãe, ou agredir a amiguinha, porque o pai agride a mãe. E desembargadora, só para finalizar, as mulheres que estão assistindo a gente, que esteja passando por algum tipo de violência, como que ela faz para fazer essa denúncia? Olha, tem gente que não quer ir direto na delegacia, porque hoje, como é um crime incondicionado, aí o que acontece? Ela foi lá, a delegada tem que colocar o processo para seguir. Como elas querem imprimir mesmo? Qual que é o meu direito? O que eu posso fazer? Tem alguma outra alternativa? Tem vários. Eu tenho um folder, que a gente está distribuindo nos estádios, estamos distribuindo nos colégios, é que fala os locais que elas podem ir na prefeitura, na secretaria da mulher do estado, nos CREAS, nos CRAS. Então, são vários atendimentos. Inclusive, no fórum, tem as assistentes sociais, as psicólogas, que elas podem pegar informação lá. E agora nós vamos ter, agora na coordenadoria da mulher, também, uma psicóloga, um assistente social lá para atender. E uma vez que o processo é aberto, ele não é voltado atrás? Não, não, não. Agora é a ação penal pública incondicionada. Aconteceu o processo tramita. Nossa, desembargadora, parabéns pela semana. Obrigada. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para o rápido intervalo comercial e daqui a pouco a agenda judiciária está de volta. Confira agora os concursos disponíveis para a área jurídica. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem duas vagas para o cargo de procurador de segunda classe. As inscrições devem ser feitas pelo site www.iades.com.br até o dia 27 de dezembro de 2018. A Câmara Municipal de Orlândia tem uma vaga para o cargo de procurador jurídico. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de novembro no site da Fundação Vunesp. O Poder Judiciário realizou uma caminhada para a divulgação do programa Amparando Filhos. O projeto aconteceu num parque aqui de Goiânia. Tênis, boné e camiseta. Geralmente não é com esse visual que os servidores do Poder Judiciário Goiano estão acostumados a se encontrar. Mas na manhã do segundo sábado de novembro, a reunião destes colegas de trabalho foi por uma causa especial. Foi um dos principais cartões postais de Goiânia o Parque Vaca Brava o escolhido para a caminhada de divulgação do programa Amparando Filhos. Agora está caindo uma garoa leve, mas isso não atrapalhou o ânimo desses entusiastas do programa que pouco a pouco estão chegando aqui na concentração para começar a caminhada. Nós escolhemos inicialmente esse local justamente pela visibilidade que ele tem. Além de ser próximo a um shopping bem conhecido, é uma área urbana valorizada, conhecida, tem um público que nós queremos atingir, sensibilizar e quem sabe até trazermos como parceiros para o nosso programa Amparando Filhos. Paulo é psicólogo do programa. Ele explica que além de convidar a população a participar, a caminhada teve o objetivo de sensibilizar a população para evitar o preconceito. A importância é que a sociedade compreenda que muitas vezes as pessoas pensam que por uma pessoa ser presa deve ser rechaçada a sociedade. E nós entendemos que todas aquelas pessoas que cometeram algum erro, elas têm a possibilidade de ter segunda chance e reconstruir a sua história. E principalmente a família, ela não pode pagar pelos erros que outra pessoa cometeu. Então os filhos não podem pagar pelos erros que suas mães cometeram. Além do juiz em substituição no Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, Eduardo Tavares, estiveram presentes servidores e voluntários do programa. Durante a caminhada, eles entregaram folders e conversaram com as pessoas que estavam no parque. Uma das mais animadas era Toninha. Além de ser servidora do Judiciário, ela é responsável por adquirir materiais necessários para o bom desenvolvimento dos projetos, como camisetas e decoração. O projeto Amparando Filhos, quando surgiu, para mim foi uma coisa maravilhosa, porque é isso que eu gosto de fazer, é ajudar o próximo. O programa Amparando Filhos foi idealizado pelo juiz Fernando Chacha. O objetivo é promover encontros humanizados entre filhos e mães que estão presas para que essa experiência seja o menos traumática possível para os pequenos. Para isso, dinâmicas e comemorações como o Dia das Mães são feitas nessas ocasiões. Também é dado suporte psicológico e pedagógico para os menores. O programa está presente em diversas comarcas goianas e os resultados já são visíveis. Tanto para as famílias que têm esse amparo, têm tanto trabalho com a questão jurídica de restabelecimento da guarda, restabelecimento do contato parental, também as presas que são acompanhadas para o programa Amparando Filhos em todo o estado, o índice de reincidência criminal é muito baixo. Então, em relação às pessoas que não participam do programa, poucas pessoas que passaram pelo programa retornaram ao crime. É um programa muito bonito, que tem um cunho social bastante intenso, criado por um juiz de Goiás. Hoje ele foi adotado pelo CNJ e recomendado a nível nacional. Então, estamos muito orgulhosos. Os interessados em colaborar com o programa podem procurar responsáveis nos fóruns, pelo telefone 323-62726 ou pela página do programa no Facebook. Você fica agora com a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Dia 14 de dezembro será inaugurado o Centro de Memória do Poder Judiciário. A solenidade será às 20h, na cidade de Goiás. E essa é a edição do Agenda Judiciária. Fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. Uma boa semana e eu te espero na próxima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri